ó, tamo trabalhando, trabalhando, e mano, toda vez que eu tô, toda vez que eu tô no quarto do Léo, eu vejo esse carrinho, mano, tá guardado, eu fio feliz que você guardou, e eu acho ele muito lindo, mano, é muito bonitinho, mano, é nervoso, ó, que isso? muito legal, ah, vocês tão vendo aqui, né, colchão do coronário, é, mano, você não tava? eu não tava, mano, eu fiz um vídeo, velho, mano, a gente fez um vídeo, ele é todo montado, ele é tipo um Lego, mano, um mini Camaro, é, o canal do meu que eu fazia com o Vitinho, inclusive, inclusive, vou fazer outro vídeo, o meu canal agora, roubando o Camaro que eu vou fazer um pouco a mais, eu voltei o carrinho do meu, eu gostei do seu colchão, meu avô, velho, que ele tá aqui tanto pra sempre ser, de colchinha, vem, vem, chama, vem, eu vou, eu vou lá na frente, não, opa, pera, eu vou atrás, ué, quem veio visitar eu, irmãzinha, eu também, e você também, vocês só vieram no meu quarto porque tem ar-condicionado, não, é, cadê a mãe, cadê a mãe? Tá lá, ai, meu Deus, tá lá, pra lá, deixa eu ver, ué, ai, rapaziada, tudo aí, ó, pai, mamãe, oi, Adri, e aí, Felipão, um beijinho, ai, tá bonita, minha mãe nem parece minha mãe, minha mãe parece minha namorada, é, boa, tem que, tem, 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 tem muito história, tem muita história, tem muita história, é, alô, pai, valeu, carro do pai, meu Deus do céu, mano, 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 tô, nossa, 7,90, porra, olá, mano, 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 mano,alo, tranquilo, mano lá vai ele nas embaixadinhas mandou dominou de peito, pelo amor de Deus você tirou eu daí pra você fazer isso pelo amor de Deus, Evitão vai, de novo, segunda chance pra ele dominou o joelhinho chutou de joelho mesmo, maladamente chutou no próprio campo, pelo amor de Deus burro, pai, aray mandou de cabeça nossa acabou acabou não, não, não não, 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 não Obrigado.